Todos os dias alguém me falava O seu pai é um homem muito forte Ele era muito meu amigo Eu gostava muito dele E eu comecei a criar Um herói E nesse meio eu falei Eu vou fazer pelo que é certo Porque Chesterton diz O certo é certo mesmo que ninguém o faça E o errado é errado mesmo que todos se enganem por ele Meus filhos são criados em cima dessa base É óbvio que você é uma mulher extremamente forte E uma mulher forte emocionalmente E isso é difícil nos dias de hoje Nos dias de hoje onde tudo é frágil Tudo é mimimi E eu quero saber qual é a consequência da sua personalidade hoje Sendo essa mulher forte Com correlação à ausência do seu pai Porque crescer sem uma figura paterna não é fácil Eu perdi meu pai já velho Meu pai morreu há quatro anos atrás Mas eu sei a falta que isso faz mesmo numa vida adulta Então para uma criança que cresceu Sendo obrigada a enfrentar o mundo com uma foice na mão Como você diria Que influência tem talvez esse impacto na sua vida Que foi a perda do seu pai Para a mulher que você é hoje Essa mulher forte que a gente está vendo aqui Emocionalmente falando Eu perdi meu pai Eu era muito pequena Tinha três anos de idade E eu sempre ouvi falar muito de quem era o meu pai Ele sempre... Ele tinha uma personalidade muito forte E todo mundo... Assim... Na época parou Porque passou na época no Jornal Nacional Em 99 E na época não tinha o que tinha hoje Então foi algo que parou a cidade E todo mundo soube do que aconteceu Então as pessoas guardaram quem era Dizem que a nossa alma é eterna Ela se eterniza Quem você foi Deixa para a eternidade Tanto que as obras dos santos A obra dos grandes filósofos Não são reconhecidas no seu tempo Mas sim depois que você morre Quando você fortifica aquilo Legado, legado E aí... Eu cresci na loja E todos os dias alguém me falava O seu pai é um homem muito forte Ele era muito meu amigo Eu gostava muito dele E eu comecei a criar um herói De quem era o meu pai Então eu sempre pensei Se meu pai estivesse aqui O que ele queria de mim? Se meu pai estivesse aqui agora Ele teria orgulho de mim? Então... Eu cresci ouvindo também muito isso E foi o que me realizou Assim... Como filha Se o seu pai estivesse aqui Ele teria muito orgulho de você Uau Uau Legal Se seu pai estivesse aqui Ele iria te aplaudir Então pensando isso É que eu consegui hoje Ter uma ideia Do que ele imaginava Que eu seria Porque eu sempre digo Eu cresci assim Que nós temos que ter boas referências O homem já nasce Sabendo o que é mal O que é bom A influência do meio Que o corrompe É que ele nasce mal Ele não nasce mal É... E... A nossa consciência É a voz de Deus Então eu sempre sabia O que era certo O que era errado É errado Querer o mal do outro É errado Você querer alguma coisa Que não é sua Então a criança sabe Tem essas noções E eu sempre tive Muito A consciência De que existia Deus Eu já era cristã Sem saber muito Do cristianismo Então É... Eu sempre falo Que eu preciso ser A melhor pessoa Que eu conheço E não é fácil Não A gente precisa Se superar a cada dia E com a ajuda E auxílio Do nosso senhor Jesus Cristo É... Entregar para ele Todas as coisas E eu sempre pensei isso Se meu pai estivesse aqui O que ele iria pensar Então eu sempre fui uma menina Que fiquei por personalidade Muito em casa Eu... Eu... Não gostava muito de sair Não gostava muito de... Agitação externa Eu não gosto da agitação externa Então Como política hoje Eu preciso me Me moldar Me formar Me capacitar E estar presente Para fazer Algo externo Porque eu era muito Travada Nas minhas coisas No meu quarto No meu treino No meu filme No meu livro No meu treino O combate na luta É você e outro Não é um time E eu sempre tive Dificuldade De ser inserida Num grupo Eu sempre estive À frente de um grupo É... E sempre quando eu estive À frente de um grupo Eu conseguia ter A noção de hierarquia Porque sempre tem alguém Acima de você Se você é bom nisso Mas você não é bom nisso aqui Tem que ter outra pessoa Pessoa Pessoas precisam de pessoas Pessoas precisam de pessoas Então Onde que eu quero ser boa? O que eu quero fazer? E ser chamada hoje Para política Foi algo que Foi necessário Naquele momento Porque eu não conseguia ver Outra pessoa Que poderia falar O que eu queria falar Que poderia Expor o que eu estava sentindo A revolta Que eu estava sentindo E eu não me importo Do que as pessoas Falam de mim Pensam de mim Ou desejam Querem que eu faça Eu me importo Do que Deus Pensa de mim E... E nesse meio Eu falei Eu vou fazer pelo que é certo Porque Chesterton diz O certo é certo Mesmo que ninguém o faça E o errado é errado Mesmo que todos se enganem Por ele Meus filhos são criados Em cima dessa base Exatamente Então Quando eu vi Na campanha Na campanha Eu postei lá Eu sou contra o uso Obrigatório de máscaras Para ninguém voltar enganado Mas eu vi Que teve muito engajamento Na época Eu tinha 2 mil seguidores Por aí E teve 786 curtidas Isso era muito É Teve muitos Quase 50% É Muitos comentários E muitos compartilhamentos Aí eu pensei Não, estou sozinha Não, é uma voz solitária Tem representatividade E quando eu entrei Nesse grupo Eu realmente Com toda a humildade Não achei que eu ia ganhar Eu achei Quando foi no dia Da votação Eu estava assim Será que eu vou fazer Pelo menos 500 votos? Pensava Pelo menos 500 Eu tenho que fazer A minha tia Minha tia Da minha família A irmã da minha mãe Começou a pedir voto Duas semanas Restando E eu até brincava Com isso Eu falei assim Olha lá Minha tia pedindo voto Que coisa boa Saindo de casa Pedindo voto E tal Bateu orgulho Na família Eu fiquei Nossa Graças a Deus E aí Quando Eu ganhei Uns dois meses Depois Ela falou assim Vem cá Minha filha Você sabe Que eu pedi Muito voto Para você Eu te ouvi Muito obrigado Mas minha filha Eu comecei A pedir voto Para você Porque eu estava Morrendo de medo De você passar vergonha Para você Não perder tão feio Ela falou Vou conseguir uns 50 votos Aqui para ela Para você Não perder tão feio Gente Eu fiquei olhando Para falar depois Sua parente perdeu feio Ela estava se protegendo Então tipo assim Tinha que fazer uns 100 votos Para não fazer feio Uh-huh